Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Notícias Diversas, PA, Scooby e DG se encontram para trabalharem juntos. Vamos acompanhar esse vídeo? YouTube agora, canal, bomba, já deu o primeiro vídeo, vou botar o link aqui. Boa, moleque, que brilhante, papai. Vamos! E esse trompo de hoje? Ai, papai! Aí, piazinho ali, pia! Vai, Paulo André! Brota aí, pai! Para, tropa! Tropa tá reunida! E aí, pessoal, gostaram? Deixem aí nos comentários. Agora, quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.